Oi, eu sou a Gil Brandão, hoje eu estou em Maceió e o vídeo de hoje é com o Hyundai New Tucson na versão mais vendida, a GLS. O Hyundai New Tucson foi lançado aqui no Brasil no final de 2016, praticamente junto com o lançamento do Creta, o SUV compacto da marca de muito sucesso, atualmente é o segundo SUV compacto mais vendido do Brasil. Assim como o Creta, o New Tucson, ele traz a nova linguagem visual da marca com linhas mais retas, mais tradicionais, abandonando aquelas linhas angulosas presentes no X35 até hoje. Para quem não sabe, o New Tucson é uma evolução do X35 que ainda é vendido no Brasil e que foi também um grande sucesso de vendas no seu tempo. Com o passar dos anos e com a chegada de novos concorrentes, o X35 perdeu força, mas continua sendo vendido. A primeira geração, o Tucson, também vendeu muito no Brasil e deixou de ser vendido recentemente. Durante o tempo, as três gerações foram vendidas aqui no Brasil, todas fabricadas em Goiás. O New Tucson também é fabricado lá em regime CKD, as peças vêm de fora e são montadas aqui no Brasil. No ano passado, a Hyundai aumentou a gama de versões do New Tucson para a linha 2017, 2017. Passou a oferecer as versões GS, GLS e a topo de linha Limited. Mas o vendedor da concessionária aqui em Maceió me disse que hoje a Hyundai só está faturando duas versões. Essa aqui, a GLS, que é a mais vendida da gama e a topo, a Limited. Vamos agora mapear o carro. Aqui no capô, ele traz vincos bem marcantes. Essa grade hexagonal é o principal símbolo de design da marca. O H, que é o logotipo da marca, fica aqui preso na primeira barra da grade. Enquanto essa abertura principal traz as três barras horizontais bem marcantes, a abertura inferior é bem discreta, com trabalho de colmeia, bem pequenininho, bem discreto. Essa parte de baixo tem um aplique preto fosco. O farol é bem horizontal, bem estiloso, se integra à grade. A iluminação é halógena, mas traz um canhão bem bonito. O farol Full LED é exclusivo da topo de gama Limited. Essa versão não traz sequer o DRL de LED. Descendo, a gente tem uma peça bem bonita, bem trabalhada, do farol de neblina. Notem que o capô, ele também invade a lateral do carro e se integra ao paralama. Essa também é uma tendência. A Hyundai adotou os apliques pretos nas caixas de roda e em toda a lateral do carro. O espelho retrovisor vem pintado na mesma cor da carroceria, traz um pisca grande, integrado e ele conta nessa versão com o rebatimento automático. As maçanetas também são pintadas na mesma cor da carroceria e essa versão vem com a chave presencial. Você apertou aqui no botão, já consegue abrir e travar o carro. A linha de cintura alta é bem marcante, começa lá no paralama dianteiro, vem até o paralama traseiro e ela passa a impressão de carro grande, dá essa ideia de comprimento. Vale dizer que quando comparado com o X35, o New Tucson cresceu tanto no comprimento quanto na largura. É um carro grande, muito espaçoso. A gente está falando, lógico, de um SUV médio, um dos mais espaçosos da categoria. Já que eu estou falando de espaço, já vou falar aqui para vocês. São 2,67 metros de entre-eixos, o que garante amplo espaço interno para todos os cinco ocupantes. Essa versão vem com roda aro 17, toda prateada, bem elegante, discreta. Já a topo de gama Limited vem com roda aro 18 e eu quero destacar para vocês o vão livre. Falou de SUV, tem que ficar sempre ligado. O New Tucson tem um vão livre de apenas 17 centímetros. Destaque ainda aqui no visual, um aerofólio bem bonitinho, integrado à carroceria. Antena estilo barbatana de tubarão em black piano. Aqui a gente tem um brake light integrado, bem bonito. Ele contrasta com o black piano da peça do aerofólio. Desembaçador traseiro, limpador. Aqui a gente tem o logotipo da marca. Assim como os faróis, a lanterna é bem horizontal, invade a tampa do porta-malas e também a lateral. E é uma peça bipartida. Aqui embaixo a gente tem a inscrição Tucson. Esse aqui é um olho de gato dos dois lados. Na parte de baixo, o destaque é que o para-choque tem esse aplique preto bem grande, com detalhe de colmeia. Finalizando aqui, a gente tem a inscrição Turbo GDI, fazendo referência ao motor 1.6, que estreou no Brasil, aqui no New Tucson. Hora de checar o porta-malas. O New Tucson oferece 513 litros de capacidade no porta-malas. Essa cobertura aqui é removível. Você pode facilmente tirar e rebater os bancos para aumentar a capacidade de carga. A gente tem a presença de carpete na base, atrás dos bancos, porém a lateral é de plástico rígido. Ele vem com ganchos de fixação, 3 de cada lado. Do lado esquerdo, temos ainda a tomada 12 volts e iluminação interna. O estepe é um rodário 17, igual as de rodagem. E aqui nas laterais, a gente encontra dois porta-objetos. Aqui a presença também do triângulo com fácil acesso. Vale dizer que esse puxador aqui, da tampa do porta-malas, funciona mesmo. Que tem uns que não funciona. Gente, a mão escorrega. Essa aqui é a chave do New Tucson, traz detalhes cromados e conta apenas com as travas de fechamento e abertura das portas e também da tampa do porta-malas. Estou a bordo do Hyundai New Tucson na versão GLS, que sai sempre equipada com o motor 1.6 turbo, acoplado a um câmbio automatizado de dupla embreagem de 7 velocidades. Já vou começar falando de câmbio, gente, porque algumas pessoas têm preconceito com o câmbio automatizado. E preconceito, como sempre, como quase sempre, é falta de informação. Esse câmbio aqui, ele oferece o melhor dos dois mundos. O automatizado, que vai te entregar baixo consumo de combustível e a dupla embreagem, que vai te entregar trocas rápidas, agilidade, rapidez. O motor 1.6 turbo GDI conta com injeção direta, ele queima apenas gasolina, não é flex. Conta também com duplo comando variável de válvulas na admissão e no escape. É um bloco moderno que entrega alto desempenho, aliado a baixo consumo de combustível. Se você considerar que nós estamos falando de um SUV médio, de acordo com o Inmetro, o New Tucson faz uma média de 9.9 rodando na cidade e 11.7 rodando na estrada. De acordo com o computador de bordo, eu estou fazendo uma média de 11.5 km por litro rodando na gasolina, lógico. Eu estou rodando na cidade, mas peguei praticamente trânsito livre. Eu sempre escolho locais mais livres para poder gravar o vídeo para vocês. Não dá para gravar com trânsito pesado. Estou adorando a direção elétrica. Ela é bem leve, bem confortável, mas não é bamba, sabe? Não passa em segurança. Esse motor 1.6 turbo estreou no Brasil justamente no lançamento do New Tucson. Ele desenvolve 177 cavalos de potência. A potência máxima é alcançada a 5.500 giros. O torque é de 27 kg de força. Um bom torque. Já disponível a 1.500 rotações por minuto. Olha como ele sobe fácil. Tudo bem que eu estou sozinha no carro, né? Mas ele praticamente desliza e eu estou em um aclivezinho, tá? Em uma subida. É um SUV muito ágil. A velocidade máxima, de acordo com a Hyundai, é de 201 km por hora. Com o 0 a 100, abaixo de 10 segundos. Ele crava em 9.1. Ou seja, ninguém reclamando de motor 1.6. Pelo amor de Deus, esse aqui é turbinado de última geração. A suspensão dianteira é do tipo McPherson. Na traseira, o New Tucson traz suspensão mais moderna, do tipo Multilink, com multibraços. Uma suspensão mais segura. Tanto é que você sente o carro na mão, ó. Curva a 90 km por hora, de boa. E carro extremamente silencioso. Chama muita atenção o baixíssimo nível de ruído apresentado aqui no New Tucson. Estou fazendo uma média de velocidade aí de aproximadamente 70 km por hora. Subindo um pouco, descendo um pouco. Sempre com o carro silencioso. Agora eu estou a 70 km por hora e o Contagiro está marcando 1.500 rotações por minuto. O Hyundai New Tucson, ele concorre com o Peugeot 3008 e Chevrolet Kinox. Dois modelos recém-lançados no Brasil. Já fiz o vídeo dos dois. Você clicou aqui ao lado nos cards. Confere o vídeo dos dois concorrentes. Mas o principal rival mesmo é o Jeep Compass. O Jeep Compass que é disparado o SUV médio mais vendido no Brasil. Para vocês terem uma noção. Ano passado ele ficou em segundo lugar. Só perdeu para o Honda HR-V. Mesmo assim por poucas unidades. Apesar do preço, ele está vendendo aí mais do que os SUVs compactos. Porque é um produto muito redondo e tem uma gama muito variada de versões. Tanto com motor flex, tanto com motorização diesel, com tração dianteira, com tração 4x4, com perfil urbano, com perfil off-road. Enquanto os concorrentes saem sempre com um leque de versões muito pequeno. O New Tucson na linha 2017 cresceu. A Hyundai passou a oferecer três versões. O Peugeot 3008 que saiu em versão única. Também ganhou uma nova versão mais completa. Top de linha. Acima da grife recentemente. E o Equinox que só saia na versão mais completa, a Premier, também ganhou uma nova versão um pouco mais barata. Vale dizer que o Equinox tem um conjunto mecânico mais potente. Motor 2.0 turbo com câmbio de nove marchas. Enquanto o Peugeot 3008 sai também com motor 1.6 turbo. O ponto negativo do New Tucson é o acabamento interno. Tanto a aparência quanto os materiais utilizados são muito simples para essa faixa de preço. E perde para todos os concorrentes. Principalmente o Peugeot 3008 que vem com acabamento interno muito sofisticado. E também o Jeep Compass que traz o acabamento interno soft com acabamento premium da marca Jeep. O Chevrolet Equinox também deixa a desejar quando o assunto é acabamento interno. Um dos pontos fortes do New Tucson é o amplo espaço interno. E quando comparado com o seu principal rival, o Compass, ele sai ganhando. Tanto no espaço aqui da cabine, quanto no espaço oferecido no porta-malas. Atenção, informação importante. Desses quatro modelos que eu citei, apenas o New Tucson e o Compass são fabricados no Brasil. Tanto o Equinox quanto o Peugeot 3008 são importados. E a gente sabe das limitações de um carro importado. Principalmente quando você precisa de uma peça que não é de alto giro. Enfim, o New Tucson é fabricado em Goiás e o Compass em Pernambuco na fábrica super moderna do polo automotivo Jeep. Também não posso deixar de falar de garantia porque a Hyundai tem uma estratégia usada e oferece no Brasil cinco anos de garantia para os seus modelos. A Jeep, como a maioria das marcas, dá uma garantia de três anos. Mas tem aí o diferencial, vale você ficar atento. Para você manter a garantia dos cinco anos na Hyundai, você tem que ir todo ano fazer a revisão obrigatória ou a cada 10 mil quilômetros. Já o Jeep Compass, você só vai precisar ir na concessionária fazer a revisão obrigatória a cada 20 mil quilômetros rodados. E os três anos de garantia não tem limites de quilometragem. Essa versão GLS está saindo por 140 mil, 990 reais. Para a top de linha Limited, já tem uma diferença aí de quase 20 mil reais. A Limited é oferecida hoje por 159 mil, 990. A versão Limited, por 160 mil, já começa a bater de frente, a chocar com a nova versão lançada recentemente pela Jeep do Compass. A Limited, já com motorização diesel e tração 4x4. E aí a coisa já vai ficando mais complicada para a Hyundai, porque fica difícil competir com o carro na mesma faixa de preço, que já vem com motorização diesel, tração nas quatro rodas e marca Premium. Essa versão GLS também vem com teto solar panorâmico, tremendo diferencial, super charmoso, dá uma iluminada no carro. Quero destacar também que o túnel central é baixo, de médio para baixo, dá só cinco dedos. Não vai incomodar quem for sentado aqui no banco do meio. O carro é muito espaçoso e vem com saída de ar para o banco traseiro. Dá para regular aqui bonitinho. O porta-revista, porta-objetos atrás dos bancos também são bonitos, de rede. E aqui a gente tem o acabamento de plástico atrás dos dois bancos. O ponto negativo fica para o cinto abdominal, aqui no banco central. Quem for sentado aqui no meio, não vai contar com a segurança dos cintos retráteis de três pontos, que são mais seguros. E aqui no New Tucson, são oferecidos apenas nas laterais. Ele traz os três apoios de cabeça, do tipo vírgula, e tem um sistema de rebatimento fácil. Clicou aqui nos botões das laterais, você já consegue rebater os bancos na posição um ou dois terços. Durante o dia não dá para ver, mas o New Tucson traz uma luz de cortesia aqui na maçaneta, bem legal. Achei bem interessante, dá um efeito visual bem bonitinho. Aqui na porta a gente tem mistura de material. Essa parte de cima já é um material melhor. Aqui já é um plástico mais rígido, mais simples. Infelizmente, só vem com sistema de um toque para o motorista, uma pena mancada da Hyundai. Notem que o acabamento é bem simples, não tem nenhuma sofisticação, como pede um carro nessa faixa de preço. Como eu disse para vocês, o espelho retrovisor conta com rebatimento automático. Aqui você faz o ajuste elétrico, temos trava das portas, trava das janelas e o acabamento todo em preto com destaque para esse olho de gato aqui. O porta-objetos também é de plástico com porta-copo. Essa versão traz uma soleira bem simples com a inscrição Tucson. Notem que o banco do motorista conta com ajuste elétrico de altura, profundidade, encosto e lombar. Temos a abertura interna da tampa do bocal lá do tanque de combustível. Aqui, destaque gente, o freio de estacionamento é no bom e velho travão de pé, igual picape média, subindo o botão onde você pode desativar o controle eletrônico de tração e estabilidade, caso você queira. Temos também ajuste de altura do cinto e ajuste do volante, tanto de profundidade quanto de altura. Essa nova geração trouxe muita novidade estética para o exterior do carro. Aqui para o interior ele é bem simples, tem um aspecto bonito, porém os materiais são bem simples. Isso aqui é tudo plástico, gente. Em compensação, os encaixes são ótimos, não tem nada do que reclamar. Mas notem que é tudo plástico, tudo material comum. Plástico pintado de cinza, aqui um pouquinho de black piano, botões bem simples. Não tem nenhuma peça sofisticada que chame a atenção. Até mesmo o multimídia é simples. Geralmente o multimídia é uma peça que chama a atenção no interior do carro. Não é o caso desse multimídia aqui do New Tucson. Notem que os botões são todos simples, tanto do painel central, quanto aqui no volante. Ele é todo revestido no couro, com detalhe de costura aparente. Traz aquele vãozinho do polegar que eu gosto. O quadro de instrumentos tem iluminação branca. O computador de bordo também traz uma tela pequena. Aqui não tem nada de errado, gente. Eu só estou comparando com os concorrentes, levando em consideração a faixa de preço que o New Tucson atua. Nessa faixa, a partir de 140 mil reais, ele deveria trazer materiais mais requintados. O destaque fica para o ar-condicionado, de duas zonas, com função automática. Tem um detalhezinho cromado nos botões. Ele é emborrachado. Aqui a gente tem duas tomadas 12 volts, uma conexão auxiliar e mais uma USB. Esse porta-objetos tem acabamento emborrachado. É grande, cabe um celular dos grandes. Aqui o acabamento já é de plástico, tanto no porta-copos quanto nesse porta-objetos. A manopla é pequena, encaixa certinho na mão, traz o acabamento de couro. E você pode fazer as trocas manuais através da própria alavanca. Essa versão GSR não conta com as aletas atrás do volante. Esse botão aqui é para o caso de você precisar rebocar o carro. Você clicou aqui, destrava. Já esse botão aqui é um assistente de descida. Você clicou quando estiver num declive acentuado. É um sistema de auxílio. Ele conta com apoio de braço e dentro um porta-objetos bem grande, bem espaçoso, com acabamento embaixo, aveludado. Nas laterais, o acabamento é de plástico simples. O porta-luvas tem abertura suave, conta com iluminação interna, porém não traz divisórias e o acabamento é de plástico simples. Aqui, um porta-caneta. O retrovisor interno é simples, não é fotocromático. Aqui a gente tem um porta-óculos com acabamento de tecido. E atrás dos dois para-sóis, a gente tem um espelho de cortesia grande, porém com iluminação manual, deveria ser automática. E aqui, fechando o ajuste elétrico, tanto da cobertura quanto do vidro do teto solar panorâmico. Essa versão também conta com o botão de partida do motor e note que a iluminação é azul. Tanto no botão, quanto no multimídia, quanto no detalhe aqui da transmissão automática. Notem que o ajuste do banco elétrico é só para o motorista. No banco do carona, o ajuste é manual. Eu gostei do design e também do revestimento de couro dos bancos. Notem que ele tem couro simples com couro perfurado. Ele é ao mesmo tempo simples, mas é elegante. E traz essas abas laterais que ajudam a apoiar o corpo. Porém, o banco não é muito grande. Eu tenho 1,60. Para mim, o banco ficou perfeito. Mas se você for grandalhão, vai achar os bancos pequenos. O multimídia, ele funciona tanto com Android Auto quanto com CarPlay. E vale dizer que ele conta com câmera de ré e traz os gráficos móveis para te ajudar na hora de estacionar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho